Fala galera, bem vindo ao canal, galera é o seguinte, nós estamos fazendo uma corrida rápida aqui, a subida da serra, tem que subir, eu já subi com um caminhão, um volvo e agora eu vou subir com outro, outro volvo, entendeu? Vamos ver o que vai dar, 120 por hora hein galera, tá aqui no cronômetro aqui, nesse reloginho aqui, galera, já dei partida já, 41 por hora, e lenha galera, e lenha, 55, agora eu vou ligar, o piloto automático galera, na hora que der 120 ele vai travar, E vem vindo galera, ó, 120 por hora, ó, e lenha, e lenha, ó, top hein galera, meu Deus, ó que pau, e vamos subir a serra, na hora que eu chegar lá em cima galera, eu já vou finalizar o vídeo, tá bom? Aqui ele pega um pouquinho né, subido ó, mas, ele tá no 120 ainda Olha lá, o pompeirinho tá lá embaixo galera, ó Lembrando que essa aqui é a subida da serra de Paranaguá, entendeu? E lenha, e lenha Ó, ele é um pouco a fada que ele é, nóa Galera, galera hein, olha a serra, que legal hein Subida da serra galera Subida da serra galera Ó Top demais hein Top demais hein Olha lá, o pompeirinho lá galera, tá lá no último ó 120 É o máximo que tá dando aqui Aí galera, chegando Beleza? Eu vou finalizar aqui Tá bom? Valeu, tchau 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 Tchau